Essa daqui é pra tomar cachaça, meu filho, bora! Isso é uma dose de sereste Se você deseja o meu grande amor, querer me encontrar Tome o meu cartão, que é só você me telefonar Telefone, amor, telefone Quero matar minha sede, abraçar o teu corpo Quero beijar tua boca, morder tua língua, alisar teu rosto Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Eu quero ser seu gato e você ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Eu quero ser seu gato e você ser a minha gatinha Se você deseja o meu grande amor, querer me encontrar Tome o meu cartão, que é só você me telefonar Telefone, amor, telefone Quero matar minha sede, abraçar o teu corpo Quero beijar tua boca, morder tua língua, alisar teu rosto Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Eu quero ser seu gato e você ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Eu quero ser seu gato e você ser a minha gatinha Vou te lamber todinha, meu amor, vou te lamber todinha Em nome de Nova Produções, Wesley Ferreira, vamos embora! Tá tudo certo, eu termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os beijos Tudo do mesmo jeito, do último ao primeiro Mas na verdade eu vim buscar as frases que falei Tô com saudades, eu te amo, foi eu que lembrei O que me fez apaixonar? Tento esquecer, mas tanto Será que você vai se sentir bem? Quando devolver tudo o que você tem de mim E me entregar tudo o que vem depois de um fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo Será que você vai se sentir bem? Quando devolver tudo o que você tem de mim E me entregar tudo o que vem depois de um fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo Coloca esse grave pra estourar aí, meu filho Isso é uma dose de seresta Se bora O que que eu faço com esse nosso amor Que some e vai embora E mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo, não atende, marque contra o mais Ela não vai Se eu chego, ela sai Colocou bebida na minha cara Deu petir e fez barraco Adoro isso, nela me amar Quebrou o vidro do meu carro Me fez diga ter sapato Rasgou minha roupa Depois beijou minha boca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca Me usa, mesmo assim eu amo essa maluca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo essa maluca De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci E foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, não tô nem aí E foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, não tô nem aí De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci E foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, não tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, não tô nem aí Levanta os eixos, que lá vem por cada É, será que é um dos apaixonados Simbora! Bora! Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Já pode beber ou tá cedo Já pode beber ou tá cedo Bora irmão do joia Bora tomar uma Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Eu tô te amando Eu bem eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Eu tô me esquecer Ega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Ega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Toma a conduta e o palco hoje é onde Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração E deixa chorando sozinho em vão Chega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Chega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Estou escrevendo esta carta, meio aos prantos Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me engana Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Ei não amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aqui na casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha eu não vou mais Estou escrevendo esta carta, meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Ei não amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aqui na casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha eu não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aqui na casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Você eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha eu não vou mais Vá sozinha eu não vou mais Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brincar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas se pensa amor não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Isso é uma dose de cereça meu filho É pra tomar cachaça Simbora Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso que eu te peço Por isso que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúmes E não há que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas se pensa amor não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Solta aquele swing aí meu vés Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Simbora Diogo Tenório Rafael Catinta Alô Ricardo Lima É o homem da agenda Simbora meu filho E aconteça o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te guardar no pensamento Vou aproveitar contigo Os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guarda no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Alô Jadson Roberto, se bora meu irmão Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 É o homem da mídia Yuri Martins Se embora meu filho Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do seu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Isso é uma dose de seresta É só machuca o coração, né? Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Não deixe pra amanhã que você pode beber hoje Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Isso é uma dose de seresta Tocando no seu paredão Bora! Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Molha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é o rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz feito só Pra nós dois, ai, amor Em nome de Nova Produções Wesley Ferreira Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz feito só Pra nós dois, ai, amor Que se afoga no gemido Que se afoga no gemido Que se afoga no gemido Tem poeira ali, veja A vaquejada já começou Vai selando os cavalos Corral, prepara o gado O piseiro começou Só o vaqueiro testado Fazendo um touro brabo Capota valeu foi Tu quer ver de mantê-lo Vai no piseiro ou no caminhão O piseiro é arrojado No caminhão do vaqueiro Ele bota é pressão Tem que ter sangue no oi Pra querer correr boi E essa é minha profissão Tem que ter sangue no oi Pra querer correr boi E essa é minha profissão Vai descendo, vai trabalhando aqui De vaquejada, prepara meu parceiro Zé né, travações Um beboi, espere lá Tem poeira ali, veja A vaquejada já começou Tu vai selando os cavalos Corral, prepara o gado O piseiro começou É só o vaqueiro testado Fazendo um touro brabo Capota valeu foi Se tu quer ver de mantê-lo Vai no piseiro ou no caminhão O piseiro é arrojado No caminhão do vaqueiro Ele bota é pressão Tem que ter sangue no oi Pra querer correr boi E essa é minha profissão Tem que ter sangue no oi Pra querer correr boi E essa é minha profissão Ê, vaqueiro Ei, vida língua doi Ei, vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Por boró e vaquejada Ei, vaqueiro Ei, vida língua doi Ei, vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Com borró e vaquejada Ainda sinto o cheiro Ao amanhecer Eu sem você Minhas noites são tão frias Preciso me conter Te olho no espelho Te vejo em todo lugar Eu sem você Eu sinto sua falta Da nossa forma de amar Meu amor Aonde andarás? Será que ainda Sente saudades Da nossa forma de amar? Onde estás? Traz de volta esse amor A saudade invade meu peito Minha paz acabou Onde estás? Onde andará? Quero te encontrar Meu amor Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você Eu sem você Sente saudade Sente saudades Da nossa forma de amar Onde estás? Onde estás? Traz de volta esse amor A saudade? A saudade invade meu peito Minha paz acabou Onde estás? Onde estás? Onde andará? Quero te encontrar Meu amor Sou sacerdote do Brasil Barra do pise Estúdio 17 Gravando com qualidade Onde andará? Oh, bicho a boa Pera Oh, bicha boa Pra dançar Onde andará? Rebola, pensa na banda que ela se joga Rebola, rebola, outra bota pra adorar Então rebola, rebola, pensa na banda que ela se joga Rebola, rebola, ô bicha boa pra dançar Então rebola, rebola, pensa na banda que ela se joga Rebola, rebola, outra bota pra adorar Então rebola, rebola, pensa na banda que ela se joga Rebola, ô bicha boa pra dançar Isso aqui é meu forró do blê, papai Chama Me chama essa gata para bailar Pensa na mano se vai gostar Paparaparapá, bota ela pra dançar Me chama essa gata para bailar Pensa na mano se vai gostar Paparaparapá, ó bicha boa pra dançar Então rebola, rebola Pensa na mano se ela se joga Rebola, rebola Pensa na mano se ela se joga Rebola, rebola Ó bicha boa pra dançar Então rebola, rebola Pensa na mano se ela se joga Rebola, rebola Pensa na mano se ela se joga Pensa na mano se ela se joga Então rebola, rebola Pensa na barra que ela se joga Rebola Ô bicha boa pra nos ar Chora Falou do meu e vou Botar batona Então rebola, rebola Pensa na barra que ela se joga Rebola, rebola Botar, botar batona Então rebola, rebola Pensa na barra que ela se joga Rebola, rebola Ô bicha boa pra nos ar Então rebola, rebola Pensa na barra que ela se joga Rebola, rebola Botar batona Então rebola, rebola Pensa na barra que ela se joga Rebola, rebola Ô bicha boa pra nos ar Aqui é meu porro, não vê? Botar batona No paridão Tchau 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 tchau